Fala pessoal, tudo bem? Eu estou em um Jeep Compass 2018 e vou demonstrar para vocês a programação de chaves de presença utilizando a Fácil. Eu estou com uma chave aqui que não está funcionando e no painel aparece a mensagem Chave Eletrônica Não Detectada. Lembrando pessoal que o Jeep Compass não aceita chaves usadas que foram desbloqueadas. Portanto, para realizar a programação é necessário que a chave seja virgem e original. Ok? Vou selecionar novo, Jeep Compass 2017 a 2018, FCA2 Keyless E como eu só tenho uma chave, eu vou entrar em Adicionar Chave de Presença e Executar. Para realizar o procedimento de programação de uma nova chave, é necessário que a chave seja virgem e original. Ok? Deixe a ignição em OFF. A chave já não está funcionando. Ok? Deseja buscar a senha automaticamente? Sim. Pressione o botão de extravar da chave a ser programada. Ok? Procedimento finalizado com sucesso. E outra vez uma mensagem. Chave desbloqueada irá concluir o procedimento, porém não vai dar partida e nem vai funcionar o telecomando. Agora eu vou testar o telecomando. O carro já está funcionando o telecomando. E já liberou partida. É isso aí pessoal. Até a próxima. O carro já está funcionando. É isso aí? Legenda Adriana Zanotto